Olá pessoal, eu sou o Alexandre do Cunho de Portugal e como todos sabem, no dia 24 de novembro completam-se 30 anos desde o desaparecimento físico do nosso crico Freire. E para marcar a data, a banda de música da Academia de Historação e Recreio Familiar Almadense, liderada pelo maestro Francisco Pinto, irá dar um concerto na Sala Cinema da Academia Almadense. A entrada é livre e o concerto está marcado para as 21h30. Concerto esse que contará com a participação especial do Sérgio Lourosa, finalista do Adalvois de Portugal. O concerto irá realizar-se no próximo sábado, dia 27 de novembro. E para ficarmos a conhecer mais um pouco sobre este evento, estivemos à conversa precisamente com o maestro Francisco Pinto, a quem desde já agradecemos a disponibilidade e gentileza que teve com o Cunho de Portugal. Ora, fiquem lá então com as palavras do maestro. Maestro Francisco Pinto, uma boa noite, obrigado pela sua presença. Eu queria começar por lhe perguntar e lhe pedir primeiro para falar um pouco de si, para nos contar como é que se chega a maestro, simultaneamente a Sargento-Mor da Guarda Nacional Republicana e se recebe uma medalha de mérito cultural da Câmara Municipal de Seixal. Conte-nos lá um pouco sobre o seu percurso. Ainda não sei formar. É naturalmente, é o seguimento da minha carreira, portanto, eu comecei como todos os jovens começam hoje em dia, portanto, em Portugal, a aprender música nas filarmónicas. Depois concorri à banda da Sinfónica da Janier em 1983. Eu sou oriundo de Guimarães. Nasci em Guimarães, portanto, e tive a estudar no Conservatório de Música em Braga. E depois concorri, então, à banda Sinfónica da Janier em 1983, onde fui admitido, onde fiz a minha carreira, portanto, desde então na banda Sinfónica. Maestro de filarmónicas. Isso foi um puro acaso, porque na altura ainda não existiam também cursos de direção de orquestra e de bandas nessa altura. E fui convidado aqui para... eu moro aqui no Seixal, propriamente na rentela, e convidaram-me para dirigir a banda da timbre seixalense. Eu aceitei. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Eu não sabia se tinha qualidades, mas depois fui adquirindo conhecimentos e, desde então, tenho dirigido sempre filarmónicas um pouco por todo o país. Dirigi também a banda Sinfónica da Janier e a Orquestra de Câmara também da Janier. E, desde então, não tenho parado. E já saí da banda da Janier, já estou na reserva e ainda continuo nas filarmónicas, que é o que me dá gosto de trabalhar com filarmónicos. Pegando um pouco nisso, nos seus gostos, quais são as suas maiores influências musicais? Quem é que o inspira? O que me inspira? Há muita gente que me inspirou, claro. Mas a primeira pessoa que me inspirou para este mundo da música foi a minha primeira professora de formação musical do quinto ano, quinto e sexto ano da escola. Na altura chamava-se Primeiro Ciclo e Segundo Ciclo, que era a professora Maria Carolina Vieira Arial. Ainda sei o nome completo dela. E ela é que me incentivou a ajudar muito... Nossa, que teve um grande impacto na sua vida. Sim, sim, sim. Foi muito forte. Ela despertou em mim, portanto, esta vontade de seguir música. Ela emprestou-me até o próprio violino dela, porque eu, na altura, comecei a aprender violino. E ela emprestou-me um violino, que ela muito estimava, e ela emprestou-me um miúdo de 13 anos. E eu fiquei muito grato mesmo até hoje, é claro. Um bem-haja à senhora, onde quer que ela esteja. Realmente, são pessoas assim que fazem falta, que inspiram. Nós há pouco tempo... Foi ela que me deu o primeiro empurrão e, realmente, eu devo mesmo... Tudo o que eu sei hoje, tudo o que eu adquiri, é devido a ela. Realmente, nós às vezes não sabemos o... O mais pequeno gesto pode ter um impacto na vida de uma pessoa, neste caso, teve na vida do mestre. E, realmente, é muito bom saber que existem pessoas que... Pronto, que inspiram desta maneira. É o que eu tento fazer também agora aos meus alunos, também, tentar. E acho que já consegui. Tem alguns alunos que já seguiam também a carreira musical. E eles, com certeza, vão estar grátis também por isso. Exatamente. E acaba por ser a maneira do mestre também de homenagear a sua professora, que acaba por prolongar o legado dela. Isso é muito bom saber e ouvir histórias assim. Então, diga-me... Mas diga-me, fale-me um pouco mais, então, de... Para além da sua professora... Um grande professor que eu tive também de... Eu comecei a aprender violino. Depois, eu tocava clarinete na fila harmónica. E concorri à banda da GNR em clarinetista. E depois fui para o Conservatório Nacional, em Lisboa. E estava a estudar os dois instrumentos, violino e clarinete. Então, tive um professor de clarinete, que é o António Sayote, que foi um... Ainda é professor de clarinete. Mas foi dos professores que mais me marcaram também pela forma de ensinar e pelos conhecimentos que ele tinha. E foi pautado por esse ensino, por essa forma de estudar, de estar na vida, que eu segui os passos dele e consegui chegar à posição que tenho agora, devido a ele também realmente, o professor António Sayote. Então, mas diga-me, como é que surge a ideia para este espetáculo? Como é que nasce todo este evento de homenagem? Este espetáculo foi geminado há pouco menos de dois meses atrás, quando fizemos um concerto, mesmo lá na Academia. E a diretora, a presidente da Academia, a senhora Helena Azinheira, veio ter comigo no final e disse, ô mestre, vou lhe lançar um repto. É capaz de fazer um concerto, em homenagem a Freddie Mercury, que este ano assinal-se os 30 anos do seu falecimento e os 50 anos das gravações, das primeiras gravações do Queen. Não será uma volta para fazermos um concerto dedicado a Freddie Mercury? e eu olhei para ela e disse, sim, realmente sim, mas quando é que é? É, já agora é novembro. Eu tinha dois meses e eu disse, está bem, vamos lá, força, vamos lá. Então, nestes dois meses foi, ainda está a ser, ainda estamos a ensaiar ainda, mas tem sido recolher partituras, ensaiar, montar o espetáculo todo em dois meses é complicado. Pois, isso acaba por encaixar na minha próxima pergunta, que era mesmo, que tipo de obstáculos é que se encontram, é que surgem na organização de um espetáculo assim e mais, como o mestre disse agora, com dois meses de aviso. Foi, foi, é isso, realmente é o pouco tempo que temos disponível para montar o espetáculo, ainda no meio de uma pandemia em que, como devem imaginar, os ensaios têm sido complicados porque nós temos um palco grande, uma sala enorme. A nossa sala de ensaio é pequena, então temos que fazer os ensaios no palco, mas a academia não vive só com a banda, tem mais espetáculos, tem mais atividades e nós temos que montar e desmontar o palco, todos os ensaios e quando há espetáculos no palco grande temos que ir para um palco mais pequeno e transportar os instrumentos todos, de discussão, estantes, cadeiras, tudo, para um lado e para outros músicos ajudam, claro, toda a gente ajuda, mas tem sido complicado, mais derivado também é esta pandemia que nos larga, não é? É quase para dizer que andam com a casa às costas, quase. É verdade, é complicado mesmo. Então, Mestre, eu pergunto, sem revelarmos muito, porque o que interessa é que as pessoas vão ver, obviamente, o que é que podemos esperar para dia 27? O que é que o Mestre nos pode prometer? Sim, temos um programa todo dedicado 100% a Queen, Freddie Mercury, vamos ter um cantor, que é o Sérgio Lourosa, que é um dos finalistas de The Voice Portugal, que também é atleta, também na academia e que já participou algumas vezes em atuações com a banda, que se disponibilizou logo prontamente a fazer o concerto connosco. Ele vai cantar algumas músicas, não todas, porque também pouco tempo para ensaios seria muito complicado para ele e para nós, mas eu até tinha aqui uma cabla, tenho aqui, posso-vos dizer mais ou menos as peças que vamos executar. Vamos tocar o Inuendo, o Save Me, Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, Bicycle Race, Who Wants to Live Forever, We Are the Champions, We Will Rock You, The Show Must Go On, A Kind of Magic, Killer Queen, You Are My Best Friend, Don't Stop Me Now. Algumas são integradas em medleys, portanto são pequenos apontamentos de algumas músicas, não são todas na totalidade. Muito obrigado, mestre, por esta pequena revelação e um pequeno levantar do véu de como será o espetáculo. Eu pergunto-lhe, não como famas, como músico, como mestre, há assim algum tema mais especial ou mais desafiador para si? Sem dúvida é o Bohemian Rhapsody, pela complexidade técnica, pela dificuldade e pela sua elegância também, pela sua senoridade, é que nos dá assim um pouco mais de prazer a tocar. Todas elas, todas elas são extraordinárias, mas esta realmente realça-se mais pela sua dificuldade técnica de execução e pela beleza que ela tem. Verdade. É bom saber que é uma música que influencia de maneira diferente tanto fãs como músicos. tem a sua complexidade e a sua beleza, consegue ter um impacto tanto em fãs como em músicos, como mestre. E é sempre bom saber que os Queen conseguem influenciar e afetar de maneira positiva tanta gente. Da minha parte, pergunto-lhe só mais uma última coisa, porque estamos aqui a homenagear Freddie Mercury. Uma palavra. Como é que definiria, uma ou duas, como é que o mestre definiria Freddie Mercury como artista, como músico? É difícil, só com duas palavras, é realmente... Como o mestre preferir, pronto, o que lhe vem à cabeça, o que lhe vier à cabeça. Freddie Mercury é insubstituível, inigualável, é um ser que nasce de mil em mil anos, é como o nosso Cristiano Ronaldo, claro. É verdade, é verdade. Portanto, é difícil aparecer assim um ser como o Freddie Mercury, ele tinha uma voz mesmo insubstituível. Qualquer coisa que ele cantasse é sempre um êxito enorme, devido também ao seu timbre, à sua pujança e à forma como ele cantava. Realmente, é fora deste mundo. É verdade, é verdade. Pronto, não serei eu que vou discordar, obviamente. Partilhamos da mesma opinião. Maestro, da minha parte, gostaria imenso de lhe agradecer este tempo que nos despolizou, da sua agenda ocupadíssima. Agradecer-lhe também este espetáculo e todo o esforço que estão a ter, em que andam com a casa às costas. Pouco tempo de aviso a preparar este espetáculo de homenagem. Muito obrigado. E se o mestre quiser nos dizer mais alguma coisa, promover mais alguma coisa, esteja à vontade. A última palavra é sua. Não, estejam todos convidados. A sala é grande, as pessoas podem estar seguras na sala. Portanto, apareçam, vai ser um belo espetáculo e cá vos aguardaremos e não vão por dar mal emprego. Não vão ser um bom espetáculo. Mal emprego o tempo e vai ser um bom espetáculo. Apareçam. Ouçam o mestre, não vão ficar desolidos. Mestre, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo que nos despolizou. E pronto, olha, tudo de bom e que corra bem o espetáculo e também, pronto, o resto de sucesso, ou continuação de sucesso para a sua carreira e também, já agora, a nível pessoal e muita saúde acima de tudo. Obrigado. Obrigado, mestre. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite.